Chote com pimenta! E quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó na minha pança Madrugada entrando e o forró comendo a poeira sumindo E o suor descendo, e quem não tava vendo e já tava querendo Mas é cambaleando, eu ia te dizer, vai! Quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó na minha pança Madrugada entrando e o forró comendo a poeira sumindo E mesmo sem ter fogo, eu só bati a palma de perna feijada E quem atira, eu sabia que era como tu Balança, dá o nó na minha pança Quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó na minha pança Bora, sol no CD, bora, filho no CD, gravações Estourado, hein? Uhul! Cê é chante, que eu vi vendo Bora, Paulinho, céu, bora O parceiro S3B Eu quero ver você dançar, e choque coladinho E pra se acostumar, e nunca mais dançar sozinho E desse choque, 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 choque coladinho E pra se acostumar, e nunca mais dançar sozinho Quando eu me agarro na cintura de pilão, vai Se tais a bomba dentro do meu coração Batendo forte pelo teu carinho É com você que eu danço, choque coladinho Eu quero ver você dançar, choque coladinho E pra se acostumar, e nunca mais dançar sozinho E desse choque, 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 choque coladinho E pra se acostumar, e nunca mais dançar sozinho Quando eu me agarro na cintura de pilão Se tais a bomba dentro do meu coração Flávio Nascimento, galera do Cáscara, vai com a gente, hein? É com você que eu danço, choque coladinho Eu quero ver você dançar, choque coladinho E pra se acostumar, e nunca mais dançar sozinho E desse choque, 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 choque coladinho E pra se acostumar, e nunca mais dançar sozinho E chote, 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 choque, choque coladinho E pra se acostumar, e nunca mais dançar sozinho E desse choque, choque, choque coladinho Flávio Nascimento, salão do Espinho, salão do Gatinho Vamos se marar e pro chão Eita, porró E a safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Tem uma safona branca Mas quem eu amo e quero bem Oh, minha safona Eu não te troco por ninguém Minha safona, se você chegar primeiro Vai buscar no campanheiro Pra gente não chorar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Tem uma safona branca Mas ninguém pode me conter Só temos cartigo de Deus Mas e na terra mais ninguém Minha safona, se você chegar primeiro Vai buscar no campanheiro Pra gente não chorar Minha safona falta pouco pra falar Bora, Flávio Nascimento, salão do Gatinho Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Toda terça-feira tem pé de serra do Moai Terça-feira o melhor pé de serra do Moai São Sábado no Junho e Barro, papai Todo domingo tem forra de nós Toda quinta-feira tem pé de serra do Neto Olha que a festa tava boa na casa do velho Inácio Não havia embaraço O povo todo a balançar E o balançado que o velho Inácio fazia Galera de Anuí vem só pra gravar só no DVD do CD O velho Inácio era o dono do salão Fazia exibição para o povo apreciar Mas todo mundo querendo invitar o velho Porque o velho era o melhor do balançar Mas todo mundo balançava com o velho Mas todo mundo balançava com o velho Mas todo mundo com o velho abalançava Todo mundo balançava com o velho Mas todo mundo com o velho abalançava Todo mundo balançava com o velho Mas todo mundo com o velho abalançava Olha, já era madrugada e o povo sabateando Eu tô no João de Barra e o moleque vai dançar O velho nosso era o dono do salão E fazia exibição para o povo apreciar Mas todo mundo querendo imitar o velho Porque o velho era o melhor do balançar Todo mundo balançava com o velho Mas todo mundo com o velho a balançar Mas todo mundo balançava com o velho Saudatino! Todo mundo com o velho a balançar Todo mundo balançava com o velho Mas todo mundo com o velho a balançar Mas todo mundo balançava com o velho Mas todo mundo com o velho a balançar E chega mais pra cá e vem nessa forró Eu tô te paquerando, quero ter você Você é a gatinha que eu sempre quis E tá faltando só você querer E chega mais pra cá e vem nessa forró Eu tô te paquerando, eu quero ter você Você é a gatinha que eu sempre quis E tá faltando só você querer A chega com essa cara de safada Tá querendo ser amada Faz de conta que não quer Acenda minha chama apagada Te dou colher de chá Tu me deixa de colher Você tá querendo e tá fingindo que não quer E você tá querendo e tá fingindo que não quer E você tá querendo e tá fingindo que não quer Mas você tá querendo e tá fingindo que não quer Você tá querendo e tá fingindo que não quer E você tá querendo e tá fingindo que não quer E você tá querendo e tá fingindo que não quer Mas você tá querendo e tá fingindo que não quer Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora E me faça sacar e dar liga, só não quero demorar Uma bebida quente, uma cerveja gelada, o meu cavalo já chegou Vou correr com a vaquejada Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora E me faça sacar e dar liga, só não quero demorar Uma bebida quente, uma cerveja gelada, o meu cavalo já chegou Vou correr com a vaquejada Uma mulher bonita que sai baranço a porró Pra nós nos atracar, pra eu não ficar só Estarouco, estarouco aí Faça sapato e me faça Ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, que me faça caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, que me faça caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, que me faça caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, que me faça caridade O carro passou anunciando Que tem forró lá na vila onde eu moro Mas as meninas já estão se arrumando E se não for, também aí eu choro Eu vou fazer o baile do padrão Bora, doutor Michel, vai de novo, linda Sem boa de botão Eu vou adoçá-lo, eu vou beber e vou comer Eu sou um forrozeiro alucinado E quando eu caio, tem tudo forró Mas eu só saio quando eu tiver terminado E com certeza eu nunca saio só para juro Eu vou fazer o baile do juju Mas essa aí eu não posso perder Mas essa noite vai ser boa nem botão Eu vou adoçá-lo, eu vou beber e vou comer De Serra, Jônio e Barro Bora, meu parceiro, meu patrão É de Snerves, Celores Valeta, transportes Sardinhão, transporte Já viu, vem Vai desenhar a tapinha pra mim Retro de Sini, pede em balcão Resolvendo, sem sabão Da nossa réia Crujo do Chico, fita, pega o fama no sertão Que ele tocava sem a minha animação A poeira levantando Escavar mesmo gritando Dizendo o conjunto bom Aliste, 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 eu mordei Tá comigo, meu patrão A poeira levantando Escavar mesmo gritando E vai puxando, menino, vai Simão É de Serra, Jônio e Barro Bora, meu patrão Bipando, entretenimentos Bora, Carlinho Bora, Anderson Lima, meu gerente Aquele abraço Bora, time das flacas da DP Ah, se você quiser o meu amor Vai ter que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gosta de uma cachaçada Isso não é defeito Mas olha, se você disser que sim Quem vai ser bom pra mim Bom pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí você amou Amou pra mais de mil Amou no mês de agosto Amou no mês de abril Amou no ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo, peça a mim Aí você amou Amou pra mais de mil Amou no mês de agosto Amou no mês de abril Amou no ano inteiro Galera de borra tá com a gente também Você gostar De novo, peça a mim Quem é que se segura Se lembrar o que passou E quando se relembra Chora aí igual menino Querendo a Disneylândia Pra brincar E eu querendo te encontrar Pra tia Marte da Carinha Querendo a Disneylândia Pra brincar E eu querendo te encontrar Pra tia Marte da Carinha Olha, botar você no palo Fazendo um balancinho Beijando a sua boca Amendo o Renatinho Deixando você louco Chora aí pedindo mais Querendo mais balança E mais chamei Pinha no dedo E se quiser papai quem mais Querendo ir pra balança E mais chamei Pinha no dedo E se quiser papai quem mais Bora Flávio, bora Flávio Aparecimento do Salão da Tina Serra e estilos Bora Digão, bora Tiago Nascimento Abraçando a galera do Canecão Bia Lá de Maracapuru Vai mexendo, vai mexendo Na minha casa tá sobrando espaço Eu guardei de mim um pedaço Dediquei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Mais armador na parede Tem que quadrar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse peito você bota nas Bora, Erickson Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa toda hora Bora, Erickson Bora, Erickson A gente se diverte O Golgó, boy de Andorita na área Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor Que eu não voltarei aí E por Nosso amor já foi divisado Bora, Pinho Mas não vai se maltratar E por ninguém De novo Pode vir de mala e cuia, amor Que eu não voltarei aí Bora, meu parceiro G Loura do pescado Bora, Dona Cris Primeiro adão Pisado Mas não vai se maltratar E por ninguém De novo Mas todo tempo quando vem pra mim é pouco Dançar com meu beijinho numa sala de reboco Mas todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Eu te falei que todo pouco quando vem pra mim é tempo Dançar com meu reboco numa sala de beijinho Mas todo tempo quando vem pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Mas todo tempo quando vem pra mim é pouco No tempo que ela vem pra mim é pouco Dançar com o meu beijinho numa sala de reboco Mas todo tempo No tempo que ela vem pra mim é pouco Dançar com o meu beijinho numa sala de reboco Eita Carolina Masarolina, oh, 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 oh As vezes que ele cançou, Carolina, desse dia que ele é a Carolina Só boca para o Fábio, é do bem de cascata na área Mas Carolina, oh, oh, Carolina, oh, oh, Carolina, oh, oh, Carolina, oh, oh, Carolina, oh, oh O Rio e a escura viu, o Rio e o Brasil, o Rio e o Brasil, o Marino e já não sou preciso O Rio e o São Francisco vai bater no meio do mar O Rio e o São Francisco vai bater no meio do mar As vezes que ele se apontaria no rio, nadava contra as armas E nesse desafio, aí ela não bateu pra Riacho do Davi Eu vim direitinho pra Riacho do Davi, pra ver o meu beijinho Fazer minha acessória, e da queda de boca, o cara vai descer Se eu não chegar de água, de água passa nada Em rádio, sem notícia, nas terras civilizadas Em rádio, sem notícia, nas terras civilizadas Mas eu não consigo esquecer de você Amém? Sendo muito difícil pra mim E ligar porque a menina é ser tão sozinho E eu disse, menininha, meu amor E eu disse, menininha, meu amor E escrever cartaz eu já escrevi E mandar mensagem, eu também já mandei E quero morrer se você tiver outro E eu disse, menininha, meu amor E agora, galera, de Anuri A solidão vai acabar comigo De que eu amo Eu não se mamou pra Se você pensa em me dar um castigo Mas a lua que anda o brilho fala de amor E no cigado do chão te sinto teu calor A noite acordado só em convosco Ficou ligado, fitonizado, sem saber o que É brasileiro, porra! E dentro sai dessa rotina Vai, porra, vai, 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 vai E menina, porra, porra, conquistar Vai, 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 vai Quero não colo de mamãe Só quero colo de menina Porra, 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 conquistar seu coração No outro dia a gente vem Pro lugar que venha do sertão Canto só agora Amar a terra Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Bora aí de Carlos Amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Eu disse coração e disse que não E uma paixão eu não morro não Tenho medo de me apaixonar e sofrer Sei que isso tudo não é culpa tua não Coração, me disse que não De uma paixão eu não morro não Tenho medo de me apaixonar e sofrer Sei que isso tudo não é culpa sua não Amor, vou nem nem assim Ligar sem avisar Mas preparado estou Para não poder amar E sequer tarde apaixonar de si Me entregando pra viver esse amor A boa maneira é assim Chegar sem avisar Tá preparado estou Para não poder amar E sequer tarde apaixonar de si Me entregando pra viver esse amor Me entregando pra viver esse amor Me entregando pra viver esse amor Oh, bonchão Oh, bonchão Me agar E o brilho dos teus olhos Remunera tudo Me fala Pergunta bem mais Se te quero toda Peruca, que te responde Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo A te dizer feliz que te desejo tanto E amanhã quero te dar amor Igual a uma rádio que é o sol que brilha E o sol E eu te tirei, mas a minha voz O tempo dessa noite, essa nossa não demora, parça Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te tirei, mas a minha voz O tempo dessa noite, essa nossa não demora Apaga essa luz, que eu tenho tanto amor pra te dar Bora isso! Feliz aniversário, galera, tá na hora com a gente! E quando você diz que me quer E o coração saura de duvidar Que realmente quer porque não fica comigo E dói no coração em saber Existe outra vem com você Ganhando seus abraços e seus beijos Nasco o bonde da Mayla E eu até está sempre perto Quem quer pagar de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Tanto vai vir pro meu coração E já se entregou o por inteiro Mas eu nem no momento de amor E no pensamento fico Será que no momento senti o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto E quer pagar de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Me seduzir Me seduzir Me enfexou Diz que me quer Mas o amigo não ficou Então por que que dói também de mim Me seduzir Diz que me Eu disse toque, 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 toque Toque, 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 toque Mas a minha mulher só Passa a mão no galope Mas a minha mulher só Passa a mão no galope A cama tá quebrada Aqui o pé da mulher A porta tá fechada Eu sei o que ela quer E fica até comendo Do jeito que vier Eu tenho que aguentar O galope da mulher Toque, 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 toque A minha mulher só Passa a toda sexta-feira Que é a lambique Toque, 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 toque Mas a minha mulher só Passa a mão no galope A cama tá quebrada A tua fazia bem Viva até que gosta Não tá com ninguém Eu fico até com medo Do jeito que ela vem Eu tenho que aguentar O galope da mulher E toque, 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 toque Mas a minha mulher só Passa a mão no galope A minha mulher só Passa a mão no galope Eu era analfabete Vivia a rapariga Aí fui pro forró E aprendi a soletrar Eu era analfabete Vivia a rapariga Aí fui pro forró E aprendi a soletrar O circo aica O vinho com a eba O aninha Ré, ré Vivia no cabaré Cira, cira, cira Vivia a bagacera Ré, ré, ré Vivia no cabaré Ré, ré, ré Vivia no cabaré É bagacera, é bagacera, é cabaré Eu vou bebendo com redata de mulher É bagacera, é bagacera, é cabaré Eu vou bebendo com redata de mulher Meu pai paga a minha faculdade Não quero ser doutor Eu sou o amado do meio da putaria Os cigars e nilas saem para a parria E meu pai paga a minha faculdade Não quero ser doutor Eu não nasci pra estudar Eu sou o amado do meio da putaria Os cigars e nilas saem para a parria E cutar a moçada Tomar uma gelada Sonar arrumado do meio da morena Sou o playboy da reta Aqui tá muito bom Vamos, vamos, tá o dominado E venha cá, venha cá, venha cá E venha cá, venha cá O aviãozinho da área de flabaraça Baraça, 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 e te pode parar O aviãozinho da área de flabaraça Baraça, baraça, ninguém pode parar O aviãozinho, 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 aviãozinho Jornal e Barra, todos sabem aqui O aviãozinho, 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 aviãozinho E toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra minha alma E tem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra minha alma Eu gosto de mulher, não tem que usar melhor Eu gosto é de forró, dançada com a ratinha O aviãozinho, o aviãozinho, o aviãozinho A gente amanhece sempre naquele minutinho Eu sou direitinho, eu sou parcarador Eu quero é um vapor pra lhe dar meu sobrenome E se eu não consome, mas eu não lhe dou marina Mulher comprometida, casada pra minha alma E toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra minha alma Mulher comprometida, casada pra minha alma Eu já fui moça e gozei a mocidade Em forró, cantura e vaquejada Toda moça ficava apaixonada Ainda hoje tenho pinta de atu E mais um dia uma morena pintou No meus braços, correndo por dizer Moça linda, quero beijar você Ela disse de mim, você nombrou Coração velho e ama a mulher nova E bate forte, só você querido Mas eu não vivo se amelhando no forró A procurar de quem queira ser só meu O alguém que por outro amor sofreu Pra ver os mentes comigo se infeliz Oh, esquece Bora, Ré, sou brandão de Anuri Pergente a minha vida, vou viver E se morrer eu vou tirar o pé da cama Coração velho que ama a mulher nova E bate forte, só você querido Coração velho que ama a mulher nova E bate forte, só Eu sou um caçador, moro na cidade Fora armado, prestando atenção Olho pra frente, pra trás, de lado Não tem quem escape da minha visão Sou um caçador e moro na cidade Só agarrado, prestando atenção Olho pra frente, pra trás, de lado Não tem quem escape da minha visão E todas as casas que eu já passei A mais complicada eu vou me dizer Se chega perto e ela correr Pode ter certeza que é o viado Corre viado, corre viado Finalmente como cozido assado E corre viado Corre viado Finalmente como cozido assado Corre viado Corre viado Exatamente como olhar cozido assado Corre viado, corre viado Finalmente como cozido assado E mata ninguém Pode bater Salão da Tira E bata, nego, pode bater Mas dá com força que eu não se dedo Eu disse bata, nego, pode bater Para a rédea e o seu brandão de a galera de honorinho Bata, nego, pode bater Mas dá com força que eu não se dedo E não me incomoda, a vizinha me chama de militeiro Eu não tenho dinheiro pra comprar pão Tenho satisfação, eu sou mulher de verdade Se caridade não deu, se bater, não Bata, nego, pode bater Mas dá com força que eu não se dedo Bata, nego, pode bater Mas dá com força que eu não se dedo Bata, 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 bata Pode bater E bata, nego, pode bater Mas dá com força que eu não E eu disse aqui, dor de dente da gota serena Aqui, dor de dente da gota serena Aqui, dor de dente da gota serena Aqui dor de dente da gota serena Eu fui comer a doce lá na dona jaquilena O doce tava quente, só me deu fornei de dente A braga desse dente que não para de doer Eu vou arrancar e vou mostrar pra você ver Aqui dor de dente da gota serena Aqui dor de dente da gota serena Aqui dor de dente da gota serena Mas aqui dor de dente da gota serena Eu disse pega pra arrancar, eu não Pega pra curar, também não Mas aqui dor de dente da gota serena Estou me namorando com a negra princesa Eu fico alucinado de tanta beleza Estou me namorando com a negra princesa E de tanta beleza Ai, ai Quem tá solteiro grita eu Jô de barro todo sábado pra galera Com o filho montão Obrigarei, Marcelão, toda galera Bebo do cabelo Tu nunca fica bom Cachaceiro, cachaceiro O carro que eu te dei Parece mais um puteiro Acorda pra cuspir seu couro Raparigueiro Raparigueiro A minha mulher gritou Tu cabelo, tu cabelo Tu nunca fica bom Cachaceiro, cachaceiro O carro que eu te dei Parece mais um puteiro Acorda pra cuspir seu couro Raparigueiro Ai, ai, ai Mulher Bora Renato Andrade Pra ficar bom Tomava remédio Ai, ai, ai Mulher, tu é um dedo Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Ai, ai, ai Mulher, tu é um dedo Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio Ai, ai, ai Mulher, tu é um dedo Se fosse pra ficar bom Um, dois, três A partir desse momento Mudou o show Mudou Mudou o show Agora Não é mais pra dançar É só pra abraçar Seu amigo que tá pegando Chifre, os corno Vamos falar de chifre agora Negócio de chifre não é comigo não Mas eu gosto de falar de chifre Gosto de machucar Abraça aí toda a rapaziada Que tá sofrendo de amor Quem foi que deixou a mulher em casa E vem curtir o João de Barro Quem deixou o marido dormindo E vem curtir o João de Barro Quem pegou o chifre do vizinho aí Bora Barreirinha Com a gente, aquele abraço Você é o que, amor? Meu marido tá dormindo Ela mandou mensagem pra ele dizendo que não ia sair Abraça o Barreirinha Tá pegando chifre ele Eu gosto de cantar olhando na cara do corno Olhando na cara do corno No meio da conversa De um caso terminado Um fala o outro escuta E as coisas vão passando É lógica de tudo É o de... Peraí, miséria Enquanto não dá mais O outro não se entrega Pede serra do Moai Saí na rua As coisas põem na mala Enquanto o outro flum Pede serra do Moai Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sol Quem sabe canta comigo aí De longe, o nome De longe um do outro O homem não se importa Com roupa mal lavada E a mulher em crises Quando a ser chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta Mas quando vem a volta O homem se arruma As barba lavar o carro Se banha e se perfuma E liga pra um amigo Que tanto lhe deu força E diz que nunca mais Vai perder essa moça E a mulher me abraça Com a mãe desobrigado E põe aquela roupa Que agrada esse tarado E passa a tarde inteira Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa E perto E perto E perto E perto Um do outro Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que vem dos corações Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Quem tá solteiro Diz o quê? Bora, Evelyn Parabéns, feliz aniversário Pense em mim E chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Eu quero fazer você feliz Eu quero fazer você feliz E vamos pegar Peraí, cá tá vendo Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Quem sabe, canta aí E pense em mim E chore por mim Não, não liga pra ele E chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Nenhuma carta Pra lembrar E nenhum anjo Pra me ajudar E será que já Me esqueceu Bora, bando, Júnior Eu não sei Bora, Flávio Tchau de camisa Só saber Quantas vezes te falei Bora, DNP Bora, Jojo E pra que você não me iludisse assim Galera de Itacoatiara E me deixou Sempre a sonha Bora, Robson Fala agora Por favor Fala agora Eu preciso Só saber Bora, Michel Galera de Nova Olinda Bora, DJ E meu grande amor E diga pra mim Aonde está Mas diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Você dizia que me amava E eu de boa acreditei Mas você só me enganava E por você me apaixonei Salão da Tina E depois que você foi embora Bora, Janaína Fiquei na solidão Quem sabe canta aí Eu quero ouvir, vai Princesa do meu coração Eu queria ter você de volta Princesa do meu Eu não sei como Mas vou ter que dar o jeito De te esquecer Porque Perdi as contas Quantas vezes E lhe pedi Bora, Renato Andrade Cor no ré Sai dessa cama Vem pra cá Fazão, João de Barre Andei Mesmo assim Se alguém me perguntar Eu vou Poxa, celular novo é bom E valeu Cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor Eu sei que vou lembrar Está gravado tudo Meu pensamento E valeu Os beijos que eu te dei Eu achei tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça E choro Choro E choro E choro Choro e você não quer nem saber Mas tá difícil Complicado de te encontrar Mas tiro pelo jeito Quando passa sem olhar pra mim E se abraçando E se beijando Como fazia comigo E não quer nem saber Se eu tô sofrendo Não tá nem aí E pisa no meu coração E pisa no meu coração Uma prata Quer me ver chorando E aí Mas como alguém pode ser esse jeito Eu tô me acabando Vivo chorando Agora bateu Eu só faz isso Porque gosto de você E se for do contrário Não me pare a sofrer Eu choro Choro Eu choro Choro Eu choro e você não quer nem saber Eu choro 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 com saudade de você Eu choro Choro Eu te amei E me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual a meu jamais vai Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido Toda quinta-feira tem pé de serra Forró do Netão Forró do Netão Ei Viana Bora Reste de Blay Fazia amigo louco Nas comigo na cama E eu acredito Que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a sua falta Olha o seguinte Isso aqui é pros corações machucados Manda um abraço aí Meu parceiro tá aí na área Tão junto Branco Toda rapaziada Bora levar Abraço Júnior Rapaziada que vem curtir Não tome com gosto aí Segura pra mim Tão maior Tão maior Tão maior Tão maior Lembra a galera que toda terça-feira Tem pé de Serra Moai Tem convite aqui ó Pra quem quiser ó Quem quiser convite do pé de Serra Moai É só pegar aqui comigo Meu ex-amor Se não for Perde muito Temer outra chance Pela última vez Posso os apegos De quem canta e chora E que seu ex Agora não quer ser mais ex Passe comigo Final de semana E numa cabana Presa os meus abraços Até duvido Que segunda-feira E você ainda queira Dormir em outros braços Até duvido Que segunda-feira E você ainda queira Dormir em outros braços Se dá meu corpo Se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar o cívico Quase possível Doce será possível Se você quiser Juro por Deus Que se ouviu sim Você será pra mim Eternamente amado Mas se impede com calma Até sua alma Eu tinha medo de encontrar E ser reincidente Fraquejar de novo Como antigamente E ter o recomeço De quem teve o fim Ao ver lá Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas sofri Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim E o tempo E o tempo me abriu os olhos E fez despertar Ninguém é cego A vida toda Podendo enxergar O nosso romance acabou No passe de mágica Eu fumo os personagens Dessa história trágica Eram namorados E hoje somos ex É muito melhor Você partiu, mas ficou Você partiu de vida Eu nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma transa a pena Tudo que você me falou está no meu coração Mentira cheia de sensação Uma noite a pena Não dá pra esquecer a emoção que senti por você De tudo que não pode ser Ei! Eu te quero Mas eu não tenho tempo a perder Com a solidão A hora que você me quiser Eu vou E sabe, conta aí comigo e o quê? E beijo por beijo Mas sonho, sonho, sonho E carinho por amor E paixão por paixão E beijo por beijo E sonho por sonho Sonho, sonho E carinho por amor Paixão As luzes da cidade a ser E clareando a sorte sobre a mesa E eu aqui sozinho trancado E nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Mas eu me pego a pensar em nós E viajo na velocidade Nos meus pensamentos E sonho a te procurar Mas nas esquinas em qualquer lugar E às vezes eu chego a lhe encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Aí eu chego a me encontrar E com minha tristeza Eu vou chorar Na hora em que você ligar Perdoe o meu coração Eu vou chorar Desculpa, mas eu vou chorar Não ligo se eu não te ligar Mas parte dessa sorte A gente morou e cresceu E na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu E eu a vida desabrochar Você desejar Mais uma joia cobiçar O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Eu recebi um convite do meu casamento Boleta estourada no papel bonito Chorei de emoção Eu não acabei de ler Eu nunca tinha um rabiscado no verso Mas ela disse Meu amor, eu confesso Estou trazendo mais um grande amor A minha vida é você Quem tá curtindo aí o CDzinho Pé de Serra que a gente tá gravando aí No João de Barro da Havaia Daqui a pouquinho o balanço da sanfana Pra galera que eu tinha montado Toda sexta-feira tem o pé de serra do Alambique Saudade vai E diga pra ela Que sozinho estou Morrendo de amor Eu tenho saudade dela Saudade vai E sinto sozinho Quero ter calor Quero ter calor Volta por favor Preciso de carinho Ela chegou invadindo o meu peito E de jeito do meu coração Não me deu tempo pra pensar direito Entreguei todinho a essa paixão Ela chegou invadindo o meu peito E de jeito do meu coração Não me deu tempo pra pensar direito Entreguei todinho a essa paixão Mas de repente ela me deixou E não voltou pra me fazer feliz Já não consigo saber quem eu sou Isso é falta de amor Meu coração é quente Mas de repente ela me deixou Já não consigo saber quem eu sou Isso é falta de amor Meu coração é quente Saudade vai E diga pra ela Que sozinho estou Morrendo de amor Tô com saudade dela Visito sozinho Quero ter calor Preciso de carinho E papá para Pá para As suas brigas não vão resolver Não vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim, você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa Não ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me carregaço de você Mas a vontade que eu estou cansado Que na vida é da conclusão Esse ciúme vai matando aos poucos o amor Existe no meu coração Dois na rua, penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião O mundo às vezes sabe ter sentido E o amor assim já não tem condição Onde esse teu jeito te falar Esse teu modo te hidratar A quem te ama ele quer bem Esse pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Você pode me perder Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Falado do meu velho Falado do meu velho Afó de caçador Beijado do meu velho Beijo no peito da abelha A minha pena Bracinha na telha Fotografava o missionário de amor É só lamentando o vaqueiro que não vem mais a boia Realmente a cantar E tem golelo E tem golelo Descendo nas quebras do sertão É demais Tanta dor a chorar por amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Mas tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Bora, doutor Portela Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem Olha que a moça no meio da tarde Olha que a azul era a pele e de ju Era a bela da tarde Seus olhos agora de menor É a tarde de um domingo azul A pele de ju Eita que agora ele vai lá pra Luba Dalmada Esse ano ele vai pra Luba Dalmada Abraço aí pra filha da prefeita Filha do prefeito de prefeita Tiana Uri tá com a gente Que abraço Olha que subrandão Quando o caro do sol vai despontando E por detrás das montanhas lá na serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra É do boleiro que conta com o galo E bota a sela no lume do galo Mas e depois de tomar o meu café E com carinho, amor e muita fé O bagulho é louco Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Agora doutor Portela Forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Mas o teu beijo de belo no sertão Mas é o gato comendo nas colinas Olha o sorriso na boca das meninas E o segredo que tem no coração Eu sou arroia a sesta de São João Sanatô, São Pedro e São José Mas o meu vício você já sabe qual é Aí me perdoe se isso for pecado Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Forró, eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Eita oração, Maracarli Oferecimento do CRX Um abraço para o meu parceiro Júnior Júnior e Itarubim Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim A minha estrada, a solidão é minha companheira O laranja e vença nela Eu canto assim A minha solidão vai normando, não pare pra nada A velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que ama essa melodia A minha partida, a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu quero te amar Mas eu não sei por que você me deixou E prometeu me dar carinho e amor Mas e depois só ir embora Eu sei que não há Outra mulher para tomar o seu lugar Mas eu prometo que eu vou lhe encontrar Nem que eu leve o fora Bora Yuri, passa logo A saudade não tem graça Mas me dá um aperto Bora, branco, bora Essa sua indiferença Eu não mereço Eu quero ter de você Amor Bora, dele é bem A qualquer preço Eu não mereço Eu não mereço A saudade não tem braço Mas me dá um aperto Eu não mereço Eu não mereço A saudade não tem braço Mas me dá um aperto Eu não mereço Bora, Guilherme Luceno A saudade não tem braço Mas me dá um aperto Eu não mereço Eu não mereço Vai mexendo, vai mexendo Ei menino, vai comer no meio do centro Bora arrumar Mas tudo que eu quero Nessa vida Além de casa e comida Alguém para amar Uma vida inteira De carinho e de paixão E de alegria Alguém para me abraçar Mas eu sou tão carente De carência Eu quero ter a delícia E vir beijar você Eu quero ver a gente Se abraçando, se roçando Se amando Se eu quero prazer Se eu quero prazer, mulher Eu quero ver a gente Se abraçando, se abraçando Se beijar você Se eu quero prazer Mas tudo que eu quero Nessa vida Além de casa e comida Eu vou em Parama Mais uma noite inteira De carinho e de paixão E de alegria Alguém para me abraçar Eu sou tão carente De carência Eu quero ter Bora galera do morro O morro tá lembrado, hein Eu quero ver a gente Se abraçando São Lázaro Galera da zona sul Ambrou Eu quero ver a gente Se roçando Se abraçando Se beijando Isso é que é prazer Ai sim É que é amor Ai sim É que é paixão E ai não Mas não existe outra A minha vida Só existe com você No coração Ai sim É que é amor Ai sim É que é paixão E ai não E não existe outra A minha vida Só existe com você No coração Mas tudo que eu quero Nessa vida Além de casa e comida É alguém para amar Mais uma vida inteira De carinho e de paixão E de alegria Alguém para me abraçar Eu sou tão carente E de carência Eu quero ver Numa delícia Beijar você Falar que eu quero Ver a gente Se abraçando Se abraçando Se abraçando E se abraçando Isso é que é prazer Mulher Eu quero ver a gente Se abraçando Se abraçando Se beijando Isso é que é prazer Ai sim É que é amor Ai sim É que é paixão E ai não E não existe outra A minha vida Só existe com você No coração Ai sim É que é amor Ai sim É que é paixão E ai não E não existe outra A minha vida Só existe com você No coração Olha que eu fui O rei do baralho Homem de mal intenção Jogar carne Bebecando Era a minha indagação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção Os lindos revolves Muita bala E um facão Eu já bebi Muita cachaça Misturada com limão Botava o chapéu no sonho E misturava o cavão Galera de Oriciminar Tamo junto Galera do Pará Outra no chão Tirava o trato Ei Um, dois, três, gi Simbora Bora, Matheus Galera de Lábia Tamo junto Mas você disse Que é bravo na cimento Você cortou o rabo Do jumento Eu quero é outro rabo Do jumento Bora, Branco Eu não quero pagamento Do nascimento Eu quero é outro rabo Do jumento Mas ele entrou no seu roçado E junto com o gado Olha com o meu pedacinho De coentro Vai nascimento Eu não quero pagamento Do nascimento Eu quero é outro rabo Do jumento Eu quero é outro rabo Olha que todo pé Rapado Que é no saco Meu amor Por isso é que eu não vou Naquele forró Eu passo o pé Da vira pó Enfrento o furacão Eu só sinto o lampião Fica braçapado Que é no saco Meu amor Aí fico zangado E não receito ninguém Aí o pau come Aí o pau come Eu deixo de ser homem Pra virar lobisomem Aí o pau come Aí o pau come Olha que eu deixo de ser homem Pra virar lobisomem Eu fico todo arrepiado Escovaçado Feitiçado O corno desprezado Do forró Que tá meu bem Se deu bem Com outro homem Que dança Eu fiquei arrepiado Eu não respeito ninguém Aí o pau come Aí o pau come Eu deixo de ser homem Pra virar lobisomem Um, dois, três e... Da sua boca eu tiro fruto Chupa, caniúva Chupa, chupa Dá pra cantor Da sua boca eu tiro fruto Ai, chupa, caniúva Chupa, chupa Chupa, chupa Olha aqui Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Um, dois, três Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como eu vou deixar você E aí Se eu Eu amo Amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu amo meu Eu amo e mora Quem sabe diz aí Amor 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 Meu amor Na, 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 na Foi numa noite de estrelas E saímos pra padear E de mãos dadas namorados Com o sorriso e o segredo Solte pelo ar Mas era tudo tão bonito Quando você me deixou Construímos nosso nido Sem saber que a tempestade Chega a vale e força Vou lembrar, eu vou lembrar Nosso amor para sempre Eu vou levar, vou lembrar Os meus sonhos mais bonitos Te encontrar E você no meu pensamento Vai ficar Os meus sonhos de amor Não acabar Isso aqui é pra quem já sofreu de amor Raparigueiro do que eu E só papai E só papai Será que o senhor é mais bonito do que eu, pô? É mais bonito do que eu E só papai E eu não sei E só papai Galera É festa na piscina Pode chamar as primas Um, dois, três Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí E vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Um, dois, três Ela é minha ex, pode ficar pra você A Zona Sul tá toda aqui, pô Fica pra você Depois que eu peguei ela, agora eu vou repé Mas onde tá, onde tá a mulherada? Eu vim buscar Onde tá, onde tá a mulherada? Eu vim buscar A Zona Sul lombrou, veio todo mundo pra cá Eu vim buscar Onde tá? Um, dois, três Eu vou pra ousadia Dá pra botar isso aí no CD? Hoje eu quero A minha namorada Eu tô Você tá na rua Outro tá na minha casa E nem que eu vá parar porrada Mas eu fico com você Mas hoje aqui nesse forró Eu quero dançar com você Um, dois, três E meu pai Paga a minha faculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria Posto de gasolina Eu saio pra rapariga E meu pai Paga a minha faculdade Não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria Um, dois, três Ele não trata ela bem Nunca lhe deu um amor Não leva pro cinema Nem gosta de dar amor Aí vem o Ricardão Deu carinho e de fração E o que que ele é? Olha que é boi Olha que é boi Um, dois, três Valeu, valeu, valeu Um abraço, galera Fica com Deus Valeu, beijo Valeu, Henrique Tamo junto, meu irmão Bora O nome dele é Caíque da Cordeiro Puxa, bicho Salão da Tina Bonatina Abraça E aí O nome dele é Caíque da Cordeiro